PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN O jogo Jurassic World Estamos no terceiro episódio aqui Jurassic Park 3 No último vídeo a gente já crucificou Esse pobrezinho, ah coitadinho Eu não vou lá, eu não vou lá não E vamos continuar o modo história aí, segunda parte do Jurassic Park 3 Vamos lá Dá um rolezito aqui Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Sai, sai, sai Sai Eu hein Vamos trapar aqui Quero espada onde vir Nossa, como são chatos esses bichinhos Pronto Vamos lá Seguindo Aqui é a toca deles aqui Ô caceta Para Pronto Vamos usar o ano pra cortar aqui Pronto, já chegamos aqui Na continuação Aqui está mais um fato fascinante Um fato fascinante O tilafossauro Tilafossauro é conhecido por deixar um conjunto singular de marcas Quando descansa São as pá, não sei o que Viradas, posição de bater palma Obrigado, viu Aí, essa informação que a gente queria saber, não é? Vamos lá Deixou um garoto fazer para-se-lhe sozinho? Não Não Ele não estava sozinho Ele estava com um amigo meu Há quanto tempo desapareceram? Oito semanas Há quase oito semanas Então, por que eu? Precisávamos de alguém que já tivesse estado na ilha Eu nunca estive nessa ilha Claro que esteve Era a isla Nublar Esta é a isla Sorna Sítio B Olha ele aí Atenção Ninguém se mexa Olha lá Toca a correia de novo Não Achei que era aquela corridinha Ah, essa fase é bem legal O T-Rex sempre salvando, né? Essa foi pra mim? É o Dr. Grant Vem, Dr. Grant Sai daí Oxe, outro Dr. Grant? Beleza, vamos criar uma distração aqui Vem, Dr. Grant Um patinho de borracha aí Que distração melhor Vai, povo Boa sorte Ataca, patinho Vamos lá agora aqui É a briga, hein? Spinossauro contra o T-Rex Quem irá vencer Essa grande batalha épica Ó Pegou ali no pescoço, hein? Vamos lá Vamos Temos que chegar lá em cima Aqui Obrigado Opa Opa Tepo Opa 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 Vai tio, constrói aí Tá Eu tenho que fazer alguma coisa aqui com O desk Tudo bem, acho que não me ouviu O GX está levando a piora ali Agora é com você, Dr. Grant Vai, Dr. Grant Segundo round Ah não, eu errei De novo Oxe, o que que deu? Será que eu demorei muito pra apertar? Vamos de novo Boa Ótimo, alguma ideia? Puxa, bigode, puxa Aí Agora já dá pra construir aqui Agora já dá pra construir aqui Boa, 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 boa Boa, 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 boa Muito bem Muito bem Muito bem Vamos lá, hein? Terceiro, hein? Terceiro round Já perdeu dois, já Espinossauro, hein? Espinossauro Ai, meu Deus Ele é cego, o Espinossauro Boa, 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 boa Caraca, vai Caraca, vai nem a pau que eu passar lá embaixo Você não é um mercenário, é? Eu nunca disse que eu era Então? O que faremos? Vamos procurar seu filho Na direção que eles vão Excelente, excelente Local da queda Vamos lá Agora a gente tem que pegar Para de gritar Para de gritar Xuxa gospel Para Que ódio, véi Sua lazarenta E finalmente vai servir Para alguma coisa Essa desgraçada Pula aí, Xuxa Acho que sim Opa Ufa Ei, tem uma mala presa aqui Alguém vai precisar cortá-la Vamos lá Agora a gente tem que subir o Alan aqui Para ele cortar A corda Porque ninguém tem uma faca Só ele Ele está desde o primeiro filme Segurando esse Essa garra de Velocirápido Ele está Ali dentro tem um mini kit Quem quiser pegar Depois eu pego Mostre aqui O que mais há por aqui Ei menino O que mais há por aqui Esse cara aqui não tem a moral não Ah mas ele é tipo o pupilo Do Alan Grant Ele devia poder Construir também os ossos Agora é ele Ele é o garotão né O Billy é o garotão Menino 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 Vai Billy Desligou o controle sozinho Peraí Pronto Voltou Legal Agora tem um parasail Agora eu posso planar aqui Sem limites Muito bem Consegue usar isso Tchum 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 tchurururum Ih subir aqui Sai daqui demônio Vai Sai Meu Deus Dinossauros Voadores Vai Billy Sobe Billy Sobe Billy Sobe Billy Que louco Errou hein Cadê seu parasail Olha lá o pescoção Talvez por essas trepadeiras Que louco hein Tem peça aqui Mas tá faltando alguma coisa Agora foi Cuidado Muito conveniente Uma ponte Ok Então Parece plausível Eu vou destruir esses caras aqui Só pelo Só pelo prazer Para cara De correr em círculo Olha que nervoso Fica quieto Pronto Olha não dá pra acertar o bicho Velho Que droga Bem bonito esse cerário Opa Tá e agora O que eu tenho que fazer aqui Não Isso aqui é pra pegar Um minikit Provável O salva-vidas dele Vamos ver Uma câmera Mas está bem judiada Opa Cineminha Cineminha Eu quero esse negócio Passa pra cá Me dá esse treco Por favor Me dá É um penasco grande A câmera ainda está ligada Ele está vivo Eu sei que está Eric 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 Vixi Velociraptor Super ninho de Velociraptor Para de gritar Sua desgranta Que nervoso É isso aí Essa foi a fase O espinossauro Segundo episódio Da parte 3 Jurassic Park 3 No próximo vídeo A gente continua O modo história Vamos descobrir Se a gente consegue Passar por aquele ninho De Velociraptor Sem maiores problemas Pobro 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 Sanduíche 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 É Uma opção Nutritivo Nutritivo No No É O É O Sanduíche Iche É 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 Tchau.